Macaco louco Na W é que elas geme No peso da voz é que eles temem Na farda é culpa, frame a frame Num fode porra, a Dead Team e Michel teme Vem pra falar mais rápido que o relógio Porque a culpa dessa merda é o passado lógico Medo comigo contigo de sair pra rua O que se vive em segredo, não vem ter mil e essa guerra continua Agora a briga é por ser dono do reino King of trap ou rei do rap, papo de moleque Quero união pro poder ser do rap Fica atento na track, é muito mais que o rolê de hat Dessa só dia de internet Pode crer que o papo tá filmou Tá tão alto no top, number one of billboard Agora eles querem mais top on the board Arrebentando essas panelas muito melhor Ciência de reino, os cara do rap pra qualquer treino Enquanto eles tão dormindo, nós tamo no pente sereno Tamo com os plano a milhão Aqui a vivência não só é emoção Enquanto eles falam, tô na contenção O dono da céu é o vosso patrão Na W é que elas gemem No peso da voz é que eles temem Na farda é culpa, frame a frame Num fode porra, a Dead Team e Michel teme Broto, falo, mete o pé caralho Chapado e outro mano lançando a mina que eu tinha lançado Fala, melo, ferro na cintura e nós sem medo Chefe chega cedo e playboy defende mais bandido que Marcelo Freixo Meu rap não faz caridade, faz negócio Se disparou, segura o baque da tua farda manchada Gata na senha, dispara o alarme Aí que eu broto, teu rap vacilão é só despesa e ressaca Vem, tu precisa acordar, tu precisa acordar Tem que me deixar sair, tem que me deixar embora Meus som querem comprar, só que não aguenta pagar Cê fecha ou vai sumir, mandadão esse comete Pesa, embala, bota, nó faz rodar Faz entrar, faz girar, tu acha que tá ruim, então vai piorar Seu vilão é pouco, pouco, eu sou o cara ruim, de novo, novo De farda em farda, pouco, pouco, cês tão falando muito, tão rezando, pouco Fala, me incomoda, silêncio me incomoda Quando eu passar em alta, merda, meia volta Lá foi, era, eu escolhi o game, foi bem, bem, bem Eu feliz e pra sempre, agora é malote, é, né Rap de 1 e 9, é, né Prende, boot, sobe, é, né Estudo, trip, launch, é, né Agora é sua vez, agora é sua vez, né Repete uma merda, um hack de cada vez Agora é sua vez, agora é sua vez, né Bota que tá mais, teu drink, pop a race Regista game, rap, ha, ha Toma no cu, agista o caralho Gordo feio, que nem do Tô sabendo Passa o malate combinado, aí Que eu tô te vendo Na W é que elas geme No peso da voz é que eles temem Na farda é culpa, frame a frame Num fode, porra, a dead de mim, Michel Temer Eu tô te vendo an Obrigado.